E o programa Pense Auto Aterriz aqui na cidade de Itapetininga pra trazer exclusivamente pra você Casa Autoshop, uma mega locadora com carros novos e completos e também uma super loja com seminovos com qualidade e garantia aquelas que você precisa na hora de comprar um carro então aperte os cintos e vamos nessa agora tem Honda CR-V automático ano 2000 esse carro completo, inclusive com bancos em couro R$ 24.900,00 Gol geração 6 2014 completo entrada e parcelas de R$ 679,96 tem Palio 1.0 Atrativ 2013 único dono, uma verdadeira raridade por R$ 29.500,00 olha só esse carro pra família Palio Weekend Adventure completo 2012 de R$ 37.900,00 esta semana por R$ 36.900,00 aqui na cidade de Itapetininga Avenida 5 de novembro 2427 você pode ligar DDD 15 3271 1251 ou então visite o site